Olá, meu querido, espero que você esteja bem. Eu tô usando esse celular pra gravar o meu áudio de forma mais... Hoje, teremos um desafio aqui. Um desafio? Um desafio, Fiddy. Viva, viva. Mortal Kombat. Vai lançar esse Mortal Kombat 1 aí, né? E a gente quis entrar no hype, mano, no hippies. No hippies. E basicamente a gente vai lutar, e quem perder vai se dar muito mal. Vai acabar a vida de quem perder, porque ele vai ter que chupar. Fechou a visão que quando eu tô no banho há quatro dias. Então vai ser bem azido. Vou pegar a prenda, peraí. É porque o meu áudio tá se afastando junto do grupo. Esquisita essa situação, né? Olha o barulho de papel. Ó, vamos lá, quem for perdendo vai chupando. Antigamente era quem perdia, passava o controle. Essa é nova. Quem perder passa a língua. Passa a língua? E aí, ó, tem três sabores. A gente pode fazer quantas outras a gente quiser, mano. Vamos começar valendo super cola? Bora. Sabor cola de sapateiro. 2 a 1. Quem sai primeiro, não joga. Não, não, não. Quem sai primeiro? Joga. 2 a 1. 2 a 1. Ah, cadê? Eu vou jogar. Agora é para impor vocês dois. Vai. Impor. Vai. Não queria jogar mesmo essa merda desse jogo. Então bora lá. Vai escolher. Oh, já? Quem escolheu? Ele ataca comigo. Robert é um escorpião. Ai, que que eu já tô levando dano ali? Tô apanhando o load. Bora lá. Eu já ia ter deixado a introdução. E começou. Nossa, olha esses gráficos sensacionais. Tá, o Lucas é o Kung Lao, a Raiden, né? E o Matias é o Scorpion, eu sou um na... Oh, porra lá. Só como queixo, desrespeitosamente falando, né? Shang Tsung, não dá. Não dá, cara. Iiiiii... 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 Que o Raiden, ele... Tu não é o cara dos raios? Solta o raios. Mas eu não consigo, ele não deixa eu respirar! Por que que o fundo mudou? Que legal, cara. Quando tu pisou no projetor. Iiiii... Que cara bom, mano. Foi três raios, eu só vi dois. Então, ele deu dois. É? Ah, tá. Chupa a balinha. Lembrando que na primeira derrota, uma balinha. Na segunda rodada, duas balinhas. Ainda valendo cola de sapateiro. Como é que eu vou saber se isso aqui é mofo, é? Vamos lá, eu vou ser... Tem a Dalva. O cara que tanto, tá muito diferente, né? O cara é o Kung Lao... O Kung Lao tá diferente também. Ele é careca. Tá bom, bora. Não vou com ele não. Vou com Iron Black. Eu não vou com careca. Ó, ó. Vou meter pistolada à arena reivindicada. Acabou o louço. Ó, lembrando que eu fui no que não treinei aqui em sessão. Mostra é treininho, tá? Caraca, com careca ele fez certo. O Iron Black tá velho, né? No X ele era mais jovem. Ah, ah, como é que ele defende? Como é que ele defende? Ah, ô, couro. Ah, eu vou tomar um pau, cara. Eu tô com afta na boca, mano. Eu não posso chupar essa pau. Lagalaga. Eu vou apertar tudo que existe aqui. Em algum momento tudo vai ser apertado por mim. Como é que ele vai apertar? Como é que ele vai... Falta... Babaca. Meu, você vai tomar campari comigo e vai ser agora. Ah, mano, vocês são mó viciadinhos, cara. Ó. Me dá alvo do caraca, mano. Eu joguei 30 minutos hoje na minha casa. Ah. Joguei aqui. E foi isso. O Lucas, ele deve ter zerado esse jogo. Eu nunca abri esse jogo, tá? O Lucas quase platinou das minhas. Eu joguei uma dinamite. Foi isso que eu fiz. Ah! Eu fiz algo. A comemoração dele. Tipo, eu não vou perder tão feio assim, sabe? Só vou perder feio. Aqui não pode dar outro. Dá outro. Por que ele joga uma dinamite que vai ficar ruim, cara? Tá, vai. Se aceitar o fantástico, chupa duas. É regra, é regra. Ah, não. Tu meteu essa regra em T1. Ah, meu Deus. Ah, não. Tu meteu essa? Por que eu faço isso, cara? Eu te matei. Ah, segunda roda. Ai, duas, mano. Peraí, deixa eu chupar. Ih! Ai, são dois, né? Eu vou ficar, né? Vai dar uma barinha. Vai dar uma barinha. Vai ficar com afta? Aham. Com certeza. Precisa deixar exatamente muito comigo. Quantos minutos? Dá pra acabar o vídeo já? Então vamos lá. Seguindo as rodadas. Agora com a bala do limão, hein? Ah, se der pra trás, cadê que chupar duas, então? Aham. Dois, um. Ó. Eu perdi no empolpar. Eu perdi um dois, um. Eu perdi no jogo. Olha esta batalha. Rambo e Coringa, hein? Ele não mostrou o grupo. Tô só pra eliminar um personagem da história do entretenimento. Vocês eliminarem o Rambo ou Coringa? Rambo. Rambo, né? Também. A dublagem dele é igual a do filme, cara. É o grande Márcio Simões. É. Ó. Não, não, tô falando do Rambo. Ah, os dois são. É. Que que é isso, cara? Pô. O que é isso, cara? O que é isso? Oh, que mentira, cara. O percante. Porra. Que isso? Virou cobrinha agora? Cara, quebrou o meu crânio. O que é isso, cara? Eu fui humilhado agora. Humilhado é foda, cara. Caraculo da bola. Quebrou os dentes. Vai estar, vai estar, vai minhoquinho. Vai perder ele. Oh. Vai ter que chupar balinha. Porra. Que mentira. Claramente o Lucas é o mais viciado. Sim, óbvio. Ah, você se rende a mim, então. Pô, eu devia ter parado pra pensar que eu nunca encostei no jogo e chamar pra fazer um desafio desse jogo. O cara que tá quase platinou é uma doideira, né? E eu vou matar o Matias agora. Tu fez friendship? Não. Eu irei matá-lo. Ah, pegadinha. Muito massa, cara. Nossa, velho. Sabe o que é legal, cara? É que eu nunca vi nada desse jogo. Eu tô aprendendo. É bem foda. Tem que chupar três. Ah, não. Dois, né? Ah, é muito bom sair de casa e jogar com os meus amigos e depois chupar... É, mas vê se cada um é bom no jogo. No Dragon Ball, eu apanho pra caramba pra ele. E eu não bato ninguém em nada. Eu sou o pior lixo da história do videogame, que é verdade. Isso é a diferença de um fã. Um fã, bora? É. Eu vou com o Robocob. Com o Robocob. Tô até suando, velho. É horrível. Quem que tá rodando? Meu c... A gente até que é parecido, né? A gente usa armas de fogo. Massa. Pô, como é que... Me ensina a jogar o golpe aí, cara. Isso é um negócio justo. Como é que é a dinâmica? É setinha, baixo pra... Para! O cara tira pra cima, ele come fezes. Ele machuca fezes de manhã. Ah, mano. Eu quero ganhar uma. Para. O... 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 O vagabundo da Dalva, né? O... 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 Aqui, ó. Só falta um tiro. É... Tu realmente ia me dar um Flores Victor, velho. Tu deveria ver na tua porra da tua cara. Hein? Aí, ó. Oh! Nem tira a vida dessa bosta aí, é só drama. Olha essa porra aí, ó. Um monte de slow motion. Um soco tira mais vida. Ou não tira a vida, né? Esse demônio era ali, ó. Ah, mas é pra ganhar. Porra! Beleza, eu não ganhei. Para! Vem. Ah, merda! Não! Não, por favor. Por favor. Ah, peraí! Pô, você se viu de uma porra no pão. Não, não. Ah, droga! Só um! Não! Ai. Eu sou um robô, mano. Eu não aguento mais essa vida de ser ruim nos jogos. Tá, vocês aí jogam aí agora. Eu consigo jogar. Niquinho! Eu vou espar uma balinha mais de brise. Ó, chupei uma bola. Só pra não deixar meus amigos na... Agora é pra matar, tá? Não, não, não. Eu vou morrer, cara. Eu tenho lá. Dois, se tiver Fatalic, três. Pô, eu vou com o Exterminador do teu furo, mano. Ih, vem do futuro, hein? Olha aí, ó. Pô, a verdade é que esse jogo merece a nota que tem, né? É muito bom, cara. É bom demais, cara. Não, é melhor que o nove, tá? O nove pra mim é o melhor ainda. O Metacritic diz o contrário. É. Tem 91 essa porra, né, mano? Não sei, não sei. Tem 91. Mas é o mais bem avaliado, né? Porra, não tem um golpe que funciona, perto. Todas as combinações que daria. Não, mas depois do nove eu acho que esse é o meu preferido. É o X, é o X. O X é bom também. O X é bom também? Se eu ficar assim até eu ganhar. Eu vou proteger, hein? Eu sou da alva. Tu leva a Dani igual, tu defende. Sério? Mas eu tô longe, ó. Léo, vai tomar flowers, hein, Léo? Ó. Vai tomar flowers, cara. Para, cara. Vai tomar flowers, cara. Para, cara. Ai, não tomei. Cara, ele vem ou... Cara, o open gun do exterminator tá um tiro de shotgun pra cima, velho. Ah. Oi, galera. Que massa, velho. Eu tô vendo um reaction mesmo, cara, aqui, cara. Eu tô primeira vez com ele. Tão tendo um reaction mesmo que eu ouvi. Ah, ele tá com o... Só pode usar uma vez, hein. Tô com medo, velho. Ah, viz que o cara bloqueia, o cara pode usar ainda. Olha, 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 o dele tá ativado ainda, ele pode usar. Ah, não, 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 não. Muito grande esse golpe. Que golpe finito da porra. Filha da... Cara, eu não sei essas porra aí, mano. Olha, o cara nem metralhou por isso, cara. Eu só sei fazer isso. E o cara ainda tem um boquete fatal, mano. Caralho, quer mais uma arma? Eu dou? Olha, um noob em um Mortal Kombat? Nossa, clássico. Não, era à toa, hein, velho. Pra quem não está entendendo, eu tinha uma série no YouTube onde eu apanhava pros meus inscritos. 100% da vida, eu nunca ganhei. É, no Mortal Kombat? Ó, eu atirei diferente. Eu não atirei pra cima, não tô atelando. Ai, 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 ai. Foi uma granada, sei lá, velho. O cara tem bazuca no... Ele vai acertar, mano. Ele joga Dark Souls. Não, não, não. Calma. Não, fica nervoso. Não! Não! Ah, cara, é isso, cara. Ah, Friendship. Só ser um amiguinho, cara. É, cara. Acho que eu falei que era... Cinco. Era cinco? Não, pode ser, cara. Não, cinco era coisa, cara. Era pro Flamengo. Quantos? Quatro. Dois. After? Dois. Botei. Eu acho que eu já botei. Três. After? Uhum. Eu vou morrer um dia. De after? Uhum. Quatro balas. Vai, vai, calma. Eu acredito que todo mundo que eu disputou esse vídeo. Todas. Estou mostrando as coisas. Todas. Eu vou ficar com a medalha de bronze, então. Melhor de bronze e enfiado no cu. Então. Eu acho que a câmera não quer focar em mim, mas beleza, eles são mais bonitos. Tem quatro testículos de satã. Isso. Isso. Está muito desagradável. Isso. Estou ficando por aqui. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.